Shabat, chamou o pessoal direto da sinagoga Rabat Brooklyn, São Paulo. Vamos começar com a canção Ashri, casa cheia hoje. Muito bem-vindos para Shabai de Kanan. Pessoal vem de Bauru, conhecer a Bento Kabat? Sim. Muito bom, muito bem-vindos mesmo. Muito obrigado pela presença, pela participação. Vamos começar então com a canção Ashri, tá bom? Vocês me acompanham. Vamos aproveitar que estamos bem já. Vamos aproveitar bem o que eu mando. Vamos lá. Vamos aproveitar bem o que eu mando. 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 E te aflame veintum Votelare yadecha Umezbira lechol Karatzon Zadik Adonai Bechol delahar Vehasid Bechol masav Karob Adonai Lechol koleyaf Lechol asherim Krawo bened Lechol irayaf Yasei Veel Shabbatam Yishmah Yoshien Shabbat Shalom pessoal Shabbat Shalom Bem vindos mais uma vez Vamos começar então Um breve resumo rapidamente Para nós não perdermos muito tempo Essa paraxá é razoavelmente grande Está escrito E suplicou Moshe para Hashem Naquele tempo dizendo Vou mostrar umas coisas para vocês aqui Muito poderosas que tem nessa paraxá Que Moshe disse nessa paraxá Mikkel Mikkel Mi el Bashamai Muvah Ares Ache Yase Kemah Acerra Kevur Aterra Quem é Deus Como o Senhor Capaz de fazer Conforme os seus grandes atos maravilhosos Outro trecho Lo tosifu Lo tosifu La tosifu Alhadavara Sheranohim Metzavet Kem Velotigru mimeno não acrescente sobre essa coisa que eu te ordeno que eu ordeno a vocês e não retirem nada nada delas nesse trecho nós aprendemos que não se pode acrescentar e retirar absolutamente nada do que tem na Torá nada do que vai ser dito aqui nada do que Moshe revelou nada do que foi visto no Monte Sinai não acrescente e não retire nada disso repare a grandeza nas palavras de Moshe aqui nessa paraxagem mais na frente também as pessoas vão ver você e os judeus que estão conectados 100% totalmente seguindo os estatutos preceitos da Torá corretamente e fazendo ele tudo de acordo com o que achei mandado as pessoas vão falar o que? isso que eu li aqui em hebraico as pessoas vão ver vocês e os judeus vão falar assim, apenas esse é o povo sábio esse é o povo compreensivo essa grande nação aqui em hebraico está escrito Am Haqam e Goim Agadol relacionado ao povo hebreu e os não judeus também que estão conectados com o sete leite de Noé nós menor também estamos conectados também se lemos chamar de pessoas sábias, compreendidas, inteligentes porque estamos conectados com a Torá essa aqui eu vou falar em português o que Moshe fala também cuidem-se muito bem lembrem-se que não viram imagem alguma no dia que Hashem falou com vocês no Monte Sinai não se corrompam fazendo estátuas masculinas ou femininas de animais etc mas um pronunciamento muito poderoso nesse paraxá também mais a frente para finalizar aqui aqui ó sejam cuidadosos e mantenham-se no caminho certo não se esqueçam que Hashem não esqueçam do que os seus olhos viram no Monte Sinai mais um trecho nós temos também nessa paraxá os dez pronunciamentos os dez mandamentos temos nessa também leitura do Shemar e também o trecho da leitura de Shemar que nós temos no Leão Sustador também e por último muito mais tempo para falar sobre o Sefarachá agora escute Israel os mandamentos que eu lhes ensino a fim de que possam a fim de que vocês possam viver reparem uma coisa mantenham-se no caminho certo que o que é Torá Devarim é a entrega a entrega dos dez mandamentos no Monte Sinai isso é incontestável todo mundo sabe que é verdade que os dez mandamentos foram entregues no Monte Sinai e a pessoa não acredita ela sabe ela acredita nisso que os dez mandamentos existem e continue agarrado na Torá para que você possa viver ou seja a Torá é caminho verdade e a vida tá bom por que eu estou falando essas coisas aproveita essa paraxave muito profunda leio com força leio com bastante intensidade e muita cabaná aproveita essa grande oportunidade muito obrigado mais uma vez para todos que vão participar nós vamos chamar aqui o Sr. Nelson para fazer a primeira leitura por favor obrigado fazer a fim de que vivam e vão e herdem a terra vocês que permaneceram com a Shen ser o rim todos vocês vivem hoje vejam ensinei a vocês o Ruquim e Mishpatim conforme ordenam Shen meu rim para sim serem feitos entre a terra que vocês vão para lá para herdá-la preserve e cumpra pois esta é a sua sabedoria e compreensão de vocês aos olhos das nações que ouvirão todos esses Ruquim e dirão somente este povo sábio e inteligente é uma grande nação pois qual é a grande nação que tem nela um Deus tão perto de si como a Shen nosso Elohim sempre que o chamamos e qual é a grande nação que há nela um fim e Mishpatim justos conforme toda a Torá que eu entrego diante de vocês hoje não de vocês hoje apenas guarde-se guarde sua alma muito para que não esqueça essas coisas que viram seus olhos e para que não se arrependam em seu coração todos os dias da sua vida e que haja compreensão para seus filhos e os filhos de seus filhos o dia que esteve diante de a Shen seu Elohim em Horel quando diz a Shen a mim reúna a mim este povo e ouvirão minhas palavras que aprenderem temer a mim todos os dias que virem sobre a terra e ensinem a seus filhos muito boa letra muito obrigado segundo a letra forma e os olhos não viram exceto uma voz anunciou a vocês sua aliança que ordenou a vocês fazerem dez pronunciamentos e os escreveu sobre duas tábuas de pedras e a mim ordenou a Shen naquele tempo para ensinar a vocês o Kim e o Mishpatim para vocês fazerem na terra que vocês passaram para lá para possuí-la guardem-se muito suas almas pois não viram forma alguma no dia do pronunciamento de Hashem a vocês no monte Horel de dentro do fogo não se corrompam fazendo para vocês estátuas na forma de qualquer figura semelhança masculina ou feminina semelhança de todo animal na terra semelhança de todo pássaro alado que voa no céu semelhança de todo rastejante na terra semelhança de todo peixe que há nas águas debaixo da terra para que não se levante seus olhos aos céus e vejam o sol e a lua e as estrelas e todos os exércitos dos céus e se rejeitam se inclinando a eles servindo-os diz o Hashem seu Elohim os repartiu de todos os povos abaixo de todos os céus Hashem os tomou e tirou vocês da fornalha de ferro do Egito para serem para ele um povo de herança como é hoje Hashem se indivinou comigo por causa de vocês e jurou que eu não passaria ao Yarden que não iria para a boa terra que Hashem seu Elohim dá a vocês comelhança pois eu morrerei nesta terra não há para mim permissão para atravessar o Yarden vocês passarão e possuirão esta terra boa muito boa leitura isso aí muito bom pessoal terceira leitura Gilberto por favor Shabbat Shalom guardem-se para que não se esquecerem a aliança que Hashem e Elohim de vocês faz com vocês fazendo para vocês estátua de qualquer imagem que Hashem seu Elohim te proíbe pois Hashem seu Elohim fogo consumidor ele é é um cimento se vocês gerarem filhos e filhos de seus filhos envelhecerem na terra e falharem fazendo estátua de imagem de qualquer coisa fazendo o que é mal aos olhos de Hashem seu Elohim irando convacarei contra vocês hoje os céus e a terra pois arruinados e apagados rapidamente serão de sobre a terra que vocês atravessarão o Yarden para lá para herdá-la não lhe será datados muitos dias sobre ela pois totalmente serão destruídos Hashem dispersará vocês entre as nações e ficarão poucos em número entre os Goim não judeus para onde Hashem para onde Hashem nos conduzirá para lá servirão lá deuses feitos por mãos humanas de madeira e pedra que não enxergam não ouvem não comem e não cheiam buscarão de lá Hashem seu Elohim e o encontrarão pois se fortemente o procurarem com todo seu coração e com toda sua alma no seu desespero vocês o encontrarão e todas essas coisas acontecerem no fim dos dias retornarão para Hashem seu Elohim e ouvirão sua voz pois El Deus misericordioso é Hashem seu Elohim ele não afrouxará não os destruirá e não esquecerá a aliança com seus pais que jurou a eles pois pergunte por favor sobre os dias anteriores que houve a vocês desde o dia em que criou Elohim a Adão sobre a terra de uma extremidade dos céus até a outra extremidade dos céus se houve coisa tão grandiosa como esta ou se já ouviu algo como isto um povo ouvir a voz de Elohim falando de dentro do fogo conforme você ouviu e sobreviveu milagrosamente algum outro Deus veio e somou para ele uma nação dentre outra nação com provas sinais maravilhas com guerra com mão forte braço estendido e grandes temores como tudo que fez a vocês Hashem Elohim de vocês no Egito diante dos seus olhos a vocês foi mostrado para compreenderem que Hashem ele é o Elohim não há outro além dele dos céus você ouviu a voz dele para o ensinar sobre a terra ele te mostrou o seu grande fogo seus pronunciamentos foram ouvidos de dentro do fogo porque ele amou seus pais escolheu sua semente depois deles e te tirou do Egito na sua presença com sua grandiosa força herdando nações grandes e mais poderosas que vocês perante vocês para trazê-los dando a vocês a terra delas por herança como o dia de hoje muito bom isso aí só quarta leitura Anderson por favor leitura Revi quarta leitura compreenda dá a vocês todos os dias então Moshe separou três cidades do outro lado de Arden onde o sol nasce para que um assassino possa fugir para lá caso mate seu próximo involuntariamente desde que ele não o odiou desde ontem ou anteontem fugirá para uma das cidades a viver em Bexer no deserto na terra das planícies dos Rubini de Hovén Hamot em Gilad de Gade em Golan em Bahan Baxan dos Menas Esta é a Torá que Moshe colocou diante dos filhos de Jael Estes são os testemunhos de Shukim e Mishpahim que falou Moshe aos filhos de Jael ao saírem do Egito no lado leste de Arden no vale oposto a Bexpeor na terra de Shihon Shihon rei do Zemorim que assentava nos Heshon que Moshe e os filhos de Jael derrotaram e depois que saíram do Egito eles se apossaram da terra dele e a terra de Og rei de Bashan dois reis Emori que estiveram do outro lado de Arden onde nasce o sol que fica na eternidade do vale Arnon até Monte Sion que Arnon toda a planície através de Arden do leste até o mar da planície abaixo das cachoeiras de Pisgah e chamou Moshe a todo a todo Israel disse a eles escute Israel os Shukim e os Mispat que eu falo aos seus ouvidos hoje estude-nos guarde-os e façam Hashem nosso Elohim vinculou-se vinculou-se conosco com aliança com Rorega não não com nossos ancestrais Hashem fez esta aliança mas sim conosco todos nós aqui hoje vivos muito obrigado nossa aventura a aventura dos dez andamentos por favor Shabbat Shalom Shabbat Shalom face a face falou Hashem conosco no monte de dentro do fogo eu fiquei entre Hashem e vocês naquele tempo relatando-lhes os pronunciamentos de Hashem pois vocês temiam a face do fogo vocês não subiram a montanha e disse eu Hashem seu Elohim que te tirou da terra do Egito da casa das escravidões não haverá para você outros deuses diante de mim não faça para você escultura de qualquer imagem que há nos céus acima e que há na terra abaixo e que há nas águas abaixo da terra não se curve a eles não os sirvam pois eu Elohim sou Hashem ciumento que retribui a iniquidade dos pais sobre os filhos sobre terceiras e quartas gerações e aqueles que me odeiam faço benevolência por milhares aos que me amam e guardo meus mandamentos não use o nome de Hashem seu Elohim em vão pois Hashem não absorverá aquele que usa seu nome em vão guarde o dia de Shabat para consagrá-lo conforme te ordena Hashem seu Elohim seis dias trabalharás e farás toda a sua tarefa o dia sétimo é Shabat para Hashem seu Elohim não fará nenhum trabalho você seu filho sua filha seu servo sua serva seu touro seu jumento e todos seus animais e seu convertido que está dentro de seus portões para que descanse seu servo e sua serva como você lembre-se que escravo foi na terra do Egito e que Hashem seu Elohim te tirou de lá com mão forte e braço estendido portanto Hashem seu Elohim te ordena a fazer o dia de Shabat honre teu pai e tua mãe como te ordena Hashem seu Elohim para que se prolonguem seus dias e que seja bom para você sobre a terra que Hashem seu Elohim dá a você não assassinarás não adoterarás não furtarás não sustente contra seu próximo falso testemunho não cobice a mulher de seu próximo não deseje a casa de seu próximo seu campo seu servo sua serva seu touro seu jumento tudo que é do seu próximo esses são os pronunciamentos que falou Hashem a todas as comunidades na montanha de dentro do fogo e da nuvem e da neblina voz grandiosa que não parava ele as escreveu em duas tábuas de pedras e as deu a mim e então vocês ouviram a voz de dentro da escuridão o monte queimava no fogo se aproximaram de mim todos os líderes das tribos e seus anciãos e disseram nos revelou Hashem nosso Elohim sua glória e sua grandeza sua voz nós ouvimos de dentro do fogo esse dia vimos como falou Elohim com o humano e ele ainda assim vive mas agora por que morreremos? pois nos consumirá este grande fogo se nós continuarmos ouvindo a voz de Hashem nosso Elohim por mais tempo nós morreremos pois qual de toda carne mortal que ouviu a voz de Elohim vivo falando de dentro do fogo como nós e sobreviveu? Aproxime-se você e ouça agora que diz Hashem nosso Elohim e você falará de dentro e você falará por nós tudo o que falar Hashem nosso Elohim a você escutaremos e faremos Hashem ouviu a voz de seus pronunciamentos que falaram para mim e disse Hashem a mim ouvi a voz dita por este povo quando falou por você é bom tudo o que disser que seja assim permaneçam estes seus corações tementes a mim respeitando todos os meus mandamentos todos os dias que seja bom para vocês e os seus filhos eternamente vá e diga a eles voltem para suas tendas e você fique aqui comigo e falarei a você todos os mandamentos Rukim e Mishpatim que você os ensinará para que eles o façam na terra que eu dou para eles como herança sejam cuidadosos em praticá-los conforme te ordena Hashem seu Elohim a vocês não se desviem nem para a direita nem para a esquerda em todo o caminho que Hashem seu Elohim lhes ordena sigam para que vivam e seja bom para vocês e se estenderão seus dias na terra que possuíram Baruch Hashem muito bom muito boa leitura Baruch Hashem vamos lá muito bonito isso aí sexta leitura Marcio tá bom você bate a mão vamos lá boa leitura sexta leitura aqui isso mesmo capítulo 6 sexta leitura e estes os mandamentos de Shukim Mishpatiaim que Hashem seu Elohim ordena para ensinar vocês e fazerem na terra que vocês atravessarão para lá herda lá assim tema Hashem seu Elohim guarda todos os seus Shukins e seus mandamentos que eu ordeno a vocês seu filho e o filho de seu filho todos os dias de sua vida para que prolongue seus dias escutem 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 Israel seja cuidadoso fazendo o que é bom para você para que você aumente muito como Hashem e o rei Deus e seus Deus e seus pais para a terra que emana ali o final escutem Israel Adonai nosso Elohim Adonai é um e amarás Hashem seu Elohim com todo seu coração com toda tua alma com todo seu poder e essas estão suas palavras que eu te ordeno hoje sobre seu coração e a ensinarás a seus filhos e falará delas no assentamento em sua casa quando adar no seu caminho ao sentar ao se levantar ao se levantar e ao se levantar ader com um sinal sobre sua mão e serão tutafote tutafote entre seus olhos escrevão sobre os umbrais de sua casa e seus portões e acontecerá aqui Trará Hashem seu Elohim para a terra que jurou seus pais para Abraham para Abissak e para Jacob dar a você cidades grandes e boas que você não construiu casas repletas de todas as coisas boas que você não encheu reservatórios telhados que você não talhou vinhedos e olibeiras que você não plantou você comerás e se saciarás pois-se para que não se esqueça de Hashem que ele tirou da terra do Egito da casa dos cravidões a Hashem seu Elohim que temerá e ele servirá seu nome jurarás não sigam atrás de outros deuses deuses dessas nações que estão em sua volta isso pois se ensilmará Hashem seu Elohim no meio de Hashem seu Elohim contra você contra você se enfurecerá e destruirá toda sobre a sua paz na terra não testei Hashem seu Elohim como testaram em Massa Massa sejam sempre cuidadosos guardando os mandamentos de Hashem seu Elohim e seus testemunhas e Shukim que ele ordena faça o que é correto e bom para os olhos de Hashem para que seja bom para você e virá tomará posse da terra que jurou Hashem e seus pais expulsando todos os seus inimigos diante de você conforme falou Hashem porque perguntará a você e seu filho amanhã dizendo quais são testemunhas os Shukim mandamentos supra-racionais e chapatinho mandamentos racionais que Hashem Elohim ordenou a vocês e dirá seus filhos escravos fomos da terra do Egito e nos tirou Hashem do Egito com mão forte nos teus sinais grandes maravilhas e terrores no Egito no faraó em toda a casa dela diante de nossos olhos nos tirou de nos tirou de lá para trazer e nos tirou de lá para trazer para trazer para toda nossa terra que jurou nossos pais e ordenou Hashem e fazemos todos esses Shukims para temer Hashem nosso Elohim para ser bom para nós todos os dias nos mantemos vivos como estes é um mérito nós sermos cuidadosos para com todos esses mandamentos diante de Hashem Elohim conforme ele nos ordena tá bom tá bom deixa eu ver é muito obrigado 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 essa foi a sua sete e ontem a leitura Anderson por favor desculpa Alexandre eu li assim que assim que Hashem seu Elohim te levar para a terra que você irá para lá para tomar posse ele expulsará várias nações de diante de você os Chiti os Gitsoni os Emori os Karani os Prizi os Tive e os Yehuzi sete nações numerosas e mais fortes que você Hashem seu Elohim os entregará diante de você e os derrotará destruindo-os encerrando-os não se corrompa fazendo aliança com eles não se simpatize com eles não se case com elas não dê sua filha ao filho delas não tomem filhas delas para seu filho pois desviará seu filho de me seguir servirão outros deuses e herdará a ira de Hashem contra vocês e te destruirá rapidamente porque assim fará eles os altares deles vocês demolirão seus monumentos destruirão suas asherot árvores de idolatria as cortarão e suas estátuas queimem no fogo pois povo sagrado é você para Hashem seu Elohim a você no monte Hashem seu Elohim o escolheu para ser povo estimado dentre todas as nações que estão sobre a face da terra não por serem mais numerosos que todas outras nações que Hashem lhes desenhou e os escolheu pois vocês são menores que todas as nações mas por amor a vocês Hashem ele mantém o juramento que jurou a seus pais Hashem os tirou como um forte e os redimiu da casa das escravidões da mão do faraó rei do Egito saibam que Hashem seu Elohim ele é o Elohim o El Deus fiel que mantém a aliança e a benevolência àqueles que o amam e guardam seus mandamentos por mil gerações retribuiu a seus odiadores em sua face fazendo-os perecer não demorará para ele retribuir seus odiadores em sua vida guarde os mandamentos os chuquim e os mispatim que eu te ordeno a fazê-los hoje amém muito bom isso aí parabéns muita impudência muito bonito mesmo pessoal vamos dar continuidade tá bom esse trecho vai ser cantado de pé virada pra lá na página 65 tá bom eu não sei você bate a mão você bate a mão você bate a mão páginha 65 canção Aleino todo mundo vem com as páginas aí já certo vamos lá então vou puxar vocês me acompanham bom Aleino oi xadei a-la-dô-la-kó la-tei que tu lá eu sei bereshi xê lo a-sã do que oi e-lá-ra-só delô-os-a-mã no que-lhe-lhe-lhô da-mã xê lo o-sã oi que nocá em degô além o que rola moda xê vaná no coi e xah o mo-dí Amém. 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 E assim foi concluído o serviço da tarde. Até mais no jantar italiano. Shalom, shalom. Obrigado, hein.